É já no próximo sábado, dia 17 de setembro, pelas 16 horas, a inauguração do novo Centro Escolar de Fazendas de Almeirim. Aquela que será a Escola Básica nº 2 de Fazendas, vai ter ao dispor da população da freguesia 11 salas destinadas ao primeiro ciclo e 4 salas para o pré-escolar, para além dos equipamentos necessários ao bom funcionamento de um estabelecimento desta natureza, como o ginásio ou a biblioteca. Equipadas com quadros interativos e computadores, as salas do primeiro ciclo estão localizadas no primeiro andar do edifício, estando o resto do chão preparado para as salas do pré-escolar e demais serviços como o refeitório, biblioteca e ginásio. Com o encerramento da Escola de Marianos, as crianças do primeiro ciclo serão agora transferidas para o novo Centro Escolar, estando já equacionado o seu transporte, conforme adiantou a vereadora. Pelas características que a localidade tem, isso acontecia sempre, quer que continuasse a funcionar na Serra, quer que continuasse a funcionar na Rua de São José, quer aqui, os meninos que moram a mais dos 3 quilómetros, bem como os meninos com alguns problemas, com alguma deficiência ou algum problema, com alguma necessidade educativa, terão o transporte escolar, como já tinham anteriormente, para aqui continuarão também a ter. Com a entrada em funcionamento deste centro, foram desativadas duas escolas do primeiro ciclo e um estabelecimento destinado ao pré-escolar. A Escola da Rua de São José, que é uma escola só do primeiro ciclo, a Escola da Serra, que tinha 3 salas do primeiro ciclo e uma sala da pré, e o Jardim de Infância dos Barrões, que tinha 2 salas. O pessoal não do Centro afetua as escolas agora desativadas e que integra os quadros, vai desempenhar funções na nova escola. As escolas têm o pessoal que já faz parte dos quadros. Entretanto, fizemos mais dois pedidos. Para o agrupamento de Almeirim, mais 16 pessoas. Para o agrupamento de fazendas, mais 15 pessoas. Para comandar as restantes necessidades. Já há decisão? Ainda estão a aguardar? Estamos a aguardar porque houve mudanças de governo, meteu-se o período das férias. Então, pensamos que dentro de poucos dias as pessoas estarão cá. Com uma autarquia que se considera muito sensível quanto aos problemas que afetam as famílias do seu município, Emília Moreira garante que, a nível de auxílios económicos, todos os encarregados de educação que se candidataram aos subsídios foram aprovados, havendo ainda a possibilidade de uma ajuda extraordinária em caso de desemprego inesperado ou doença grave. Tal como está estipulado para todo o Conselho de Almeirim, a abertura do ano letivo em todo o agrupamento de fazendas de Almeirim será no dia 15 de setembro, quinta-feira. Mas as reuniões com os encarregados de educação serão ainda nas antigas escolas, bem como as atividades previstas para o dia 16. Segunda-feira, dia 19, entra em funcionamento a nova escola. Obrigado. 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 Obrigado.